Sejam todos muito bem-vindos, pessoal! Eu vou mostrar para você o que você precisa fazer para realmente estudar e dominar o nosso treinamento CCNA. Para você aprender realmente o que está dentro do conteúdo programático da prova de certificação do CCNA, é muito importante que você tenha uma metodologia clara. Como você faz para dar o seu primeiro passo e se preparar para a primeira certificação? Qual é realmente a estratégia que se usa para ter uma garantia mais eficaz dentro do seu processo de aprendizagem para o CCNA? Então, tudo o que você precisa fazer para conseguir sentar a bunda na cadeira no dia da prova e ter sucesso na certificação, é o que você vai estar vendo aqui hoje. Vou te mostrar exatamente qual que é a jornada, como que os nossos alunos se preparam para o CCNA e para que você também consiga usar desse mesmo conhecimento para estar se preparando aí também do seu lado. Vamos lá! Diz para mim aqui, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é quem de vocês está na trajetória do CCNA, manda um hashtag CCNA. Quem já está na trajetória do CCNP, manda um hashtag CCNP. Quem está na trajetória do Marco Zero, manda um hashtag MZ para a gente saber que é o Marco Zero. Beleza? Só para a gente poder alinhar as coisas, não quer dizer que a metodologia que eu vou usar, a estratégia de estudo, como que a gente faz, vai estar sendo aplicada somente para o CCNA. Ele pode ser aplicado sim para outras certificações, ela pode ser aplicada sim para uma prova diferente que você esteja fazendo e hoje eu não vou nem olhar para plano de estudo, eu vou mostrar a estratégia do estudo. Cai aqui para a gente poder entender um pouquinho, na nossa lozinha, qual que é o objetivo e quais são os recursos que nós vamos estar utilizando. Olha, se a gente pega aqui uma estrutura de estudo, a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente está falando de certificação, galera, certificação, a gente tem que olhar quais são os tópicos cobrados nessa certificação. Se a gente está falando de tópicos, a primeira coisa que você tem que analisar, tópicos de certificação, ele é chamado igual Blueprint. Primeira coisa é mapear qual que é o Blueprint, não precisa de mágica, você não precisa pagar nada para ter acesso ao Blueprint. Blueprint é a própria empresa que patrocina aquela certificação específica, ela vai lá e divulga qual que é o Blueprint da prova. Então, eles vieram lá e divulgaram, para esse CCNA, o Blueprint da prova vai ser isso. Ele vai dividir o Blueprint em seis capítulos, então basicamente ele pega isso daqui, ele vai pegar os tópicos e vai dividir isso daqui em seis capítulos, ou seis módulos, como você quiser chamar. Ele pega isso aqui e divide isso aqui em seis capítulos, é igual ao CCNA completo. É isso aqui que a gente tem para começar a olhar para a estratégia de estudo. Então, se eu tenho seis capítulos, é o CCNA completo, beleza. Agora, a gente tem que começar a cair um pouquinho para o low level. Eu já sei que eu quero estudar certificação, esses são os tópicos dentro do Blueprint, e a gente está falando de seis capítulos que vai completar essa certificação. Qual que é o próximo passo, galera? Isso daqui se aplica, se raciocina, essa inteligência de estudo, essa organização para todas as provas que você for fazer. O próximo passo é você olhar para quais os recursos que são usados para você conseguir fazer essa preparação. Por quê? Muita gente se preocupa com a certificação. Eu sou contra se preocupar com a certificação. Eu sou a favor de se preocupar primeiro com a base sólida, conhecimento técnico, dominar ali o que você precisa. A certificação é uma consequência no meio do processo. Você percebe como muda o raciocínio? Então, a gente está preocupado em construir base sólida, a certificação vai vir no meio do processo e ela realmente vem. Então, eu vou trazer aqui a metodologia de estudo e recursos em cima do que você vai ter acesso, porque hoje você vai embarcar no foguete da HAC1 e você vai ter acesso a todos esses recursos para conseguir estudar aí na sua jornada. Eu gosto de dividir, quando a gente pensa no processo de estudo e de preparação para o CCNA, eu gosto de dividir em três fases. Eu gosto de colocar isso aqui, quatro fases, desculpa, leitura, aula, prática. Eu vou colocar mais outras aqui, porque dá para colocar em quatro, em três ou quatro, mas eu vou abrir um pouquinho para ficar mais fácil de vocês visualizarem do que eu colocar lá dentro de um outro tópico. Então, leitura, aula, prática. A gente vai colocar aqui simulado, simulado, beleza? E acompanhamento, acompanhamento. Ou melhor, vou até colocar mais uma etapa aqui, que vai ser dúvida, dúvidas e acompanhamento. Tá, falei que ia colocar em quatro, mas vou colocar em mais do que quatro, beleza? Então, a gente tem aqui alguns passos necessários para a gente conseguir sair do outro lado com a nossa certificação. Vamos colocar aqui, passo um, passo dois, passo três, passo quatro, cinco e seis. Então, seis etapas para o seu processo de preparação, para você dominar o quê? Os tópicos, que obviamente é o blueprint que foi definido pelo fabricante para aquela certificação. Então, essa estrutura aqui, galera, se eu for trazer ela no high level, o que seria? Pô, você tem um bom material de leitura para que você possa fazer uma revisão acentuada ou simplificada, dependendo do que for mais fácil para você, se a sua aprendizagem é mais fácil na leitura, você faz uma acentuada, se não, você faz uma superficial, se a sua aprendizagem for mais lenta na leitura, mas você tem que ter um material para que você consiga ler, ler e validar aquele conhecimento, ou pelo menos instalar um pouquinho daquele conhecimento na sua cabeça. Eu gosto de quando eu estou fazendo isso, nesse processo aqui de leitura, aula e prática, eu sempre incluir nisso daqui um resumo. Então, se eu pegar o passo de um, dois e três, eu vou estar sempre construindo um resumo meu mesmo. Então, um resumo no seu caderno, sabe? Daquela tecnologia que você leu, daquele conteúdo que você aprendeu, porque toda vez que você está consolidando esse conhecimento em algum lugar, escrevendo ele, a probabilidade de você lembrar é muito maior e de você fixar aquilo na sua cabeça. Quando a gente pensa na parte da leitura, olha só, eu vou trazer isso aqui para você, é, você dividir os seus capítulos, da mesma maneira que você dividir a leitura, você dividir o conteúdo em vídeo, as aulas e também a prática simulados, dúvidas e acompanhamento. Então, você não vai fazer uma sequência de seis capítulos em leitura, seis capítulos em aula, seis capítulos em prática simulado, não. Isso daqui, ele é um ciclo, tá? Então, ele é um ciclo que ele tem que estar rodando aqui dentro. Na hora que você seguir por um tema específico na sua leitura, você também tem que passar nessa jornada aqui da sua aula, da sua prática, do seu simulado, das suas dúvidas e do seu acompanhamento. E eu vou mostrar isso daqui na prática para vocês. Olha só, vamos pegar aqui um seguinte cenário e, obviamente, eu vou te falar dos recursos que você vai ter acesso, porque a Hackmoela é um ecossistema que provê esses acessos para vocês. Se você quiser adaptar essa metodologia para outro lugar, tranquilo, boa sorte, sossegado, né? Eu vou te dar aqui o que eu sei, o que eu confio, o que realmente funciona. Olha só, a gente tem lá dentro esse nosso livro aqui, que é o CCNA 7.0, né? Volume 1 e o CCNA 7.0, volume 2, tá? O pessoal que se inscrever aí hoje, alguns deles, quem for mais rápido, vai ganhar esses livros aqui, você não vai ter que comprar eles, não, tá? Mas a gente vai usar esses livros, então, como o nosso recurso de leitura. Então, quando a gente pensar em leitura, nós vamos para esse livro. Quando a gente pensar em aula prática e simulado, aí nós vamos para onde? Nós vamos aqui, para dentro da plataforma da Hack1, beleza? Então, aqui a gente tem a plataforma, você vai ter aqui o teu CCNA, e a gente vai abrir aqui o CCNA para deixar ele caminhar junto com o nosso processo de leitura, tá? Beleza? Então, a gente já tem aqui acesso aos nossos dois recursos, que é o recurso de leitura e o nosso segundo recurso, que é o recurso de aula, né? De aulas em vídeo, para você poder fazer um deep dive naquele conhecimento específico que a gente vai estar passando, beleza? A gente precisa agora olhar para outros dois recursos, que são os simulados e as nossas práticas, né? Onde a gente vai encontrar isso? Também dentro da plataforma da Hack1. Eu estou carregando ele aqui para vocês, e vou mostrar aqui como é que a gente vai usar os nossos recursos práticos. Eu estou te mostrando, galera, uma maneira aceleradíssima de você conseguir sair do outro lado com o teu CCNA. Metodologia disso tudo mesmo. Então, a gente vai ter aqui a parte de simulados, e nós vamos usar dentro do nosso CCNA também, o nosso CCNA para nos acompanhar com... Cadê? Onde que eu estou aqui? Não, isso aqui é beleza. Simulados e quizzes. Beleza, aqui o CCNA. A gente vai usar também a plataforma para a gente acompanhar a parte prática quando a gente chegar nos bootcamps, beleza? Então, já tenho tudo o que eu preciso aqui. Vamos voltar aqui para a nossa estrutura. Opa, meu Deus do céu, estou complicado com os botões aqui hoje. Beleza, vamos voltar aqui para a nossa estrutura. Então, a gente tem lá a nossa leitura, aula, prática. Já está preparado ali os bootcamps para eu compartilhar com vocês, mostrar como é que você vai usar eles. Simulados, também já está ali do outro lado. Dúvidas e acompanhamento. Então, vem aqui. Agora chegou a hora da gente ir para o low level e caminhar nessa jornada. Então, como que você faz para se preparar no seu CCNA? Como que você faz para estudar para isso? Primeiro, comece pela leitura. Lucas, por que você está falando tão confiante que essa é a metodologia correta? Porque, cara, eu já mentorei muita gente. Cara, são quase 7 mil alunos e a gente está chegando na Hack One. Então, vai por mim. Se você não tem uma metodologia melhor do que essa, aplica essa. Você vai ver que vai funcionar. Se você já tem uma que está funcionando, cara, não muda não. Não precisa mudar. Beleza? Show? Mas vamos aqui. Olha só. Então, o que você vai estar fazendo? Deixa eu chamar essa outra câmera. Olha só. Nessa câmera aqui, eu vou mostrar para vocês. Na hora que a gente pegar o nosso livro, que vai ser o nosso acompanhamento, você vai ter dois sumários aqui. Olha só. Você vai ter esse sumário, que a gente chama de sumário reduzido. Esse volume 1, a gente vai ter os três primeiros capítulos, fundamentos de rede, redes de acesso, conectividade P. Beleza? Então, você vai pegar, dentro do sumário resumido, você tem aqui de 1.1 a 1.8. E olha que interessante, 1.1, a gente tem função dos componentes de rede, 1.2, arquitetura e características das topologias de rede. Olha que interessante, você viu aqui e acompanhou comigo. Funções dos componentes de rede e arquitetura, 1.1 e 1.2. Quando a gente pensar na leitura desses nossos capítulos, capítulo 1.1 e capítulo 1.2, dentro do primeiro módulo lá, a gente vai voltar para onde? Vamos voltar agora para a aula. Imagina que a gente leu o capítulo 1.1 e você leu o capítulo 1.2. Beleza? Ah, Lucas, não tem acesso ao livro. Beleza, você pode ler em um outro recurso, não tem problema. Fechou? Eu quero só mostrar para você aqui como que você deveria estar fazendo. Fechou? Depois que você fez isso, você vem agora para dentro da comunidade na lista de redes. Aqui na comunidade, esse daqui é o seu... Cara, isso aqui é o seu coração, a comunidade. Porque lá você vai acompanhar o aprofundamento. No livro, para eu colocar esse aprofundamento, cara, precisaria de 50 mil páginas, sei lá quantas, né? Mas aqui você vai ter o aprofundamento. Então, ó, primeiro módulo, fundamentos de redes. Se a gente voltar lá para a leitura, a sua leitura tem que estar casando, ó. Primeiro módulo, fundamentos de rede, certo? E aí a gente segue na sequência, de 1.1 a 1.8. Se a gente volta lá para a nossa plataforma de aulas, você vai ver aqui, ó, fundamentos de rede. Fundamentos de rede, você vai começar nessa jornada. Base, ó, 1.1. A gente está no 1.1, galera. 1.1, a gente vai do 1.1 A, B, C, D. Por quê? Se a gente olha no sumário resumido... Vocês estão acompanhando o meu raciocínio aqui, né? Se a gente olha no sumário resumido, olha só o que a gente tem, ó. Sumário resumido, a gente tem 1.1 é função dos componentes de rede. Para a gente falar das funções dos componentes de rede, a gente precisa de uma sequência de aulas, né? A gente vai falar como tudo começou, componentes de rede. Aqui, ó, 1.1 B, né? A gente vai ter ali, ó, deixa eu ver se eu boto outra câmera aqui, ó, para vocês me verem um pouquinho melhor. Ó, a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter, ó, componentes de rede, que é o grande tema ali por cima desse capítulo, né? Impacto na nossa infraestrutura usando os componentes de rede. Vamos falar de camada OSE, parte 1, parte 2, parte 3. Topologias de rede, ó, topologias de rede, parte 1. E vai seguindo nessa jornada. E olha que interessante, se a gente está acompanhando a sequência de aulas, e galera, eu estou falando de aula no low level, de mostrar realmente como que as coisas funcionam. É canetinha e pau na máquina, para você realmente colocar em prática o conhecimento que está adquirindo. Percebe que eu estou, quando eu digo para vocês que é a gente entrar na base sólida, depois se preocupar com a prova, é isso que eu estou te propondo, né? A gente olhar para esse aprofundamento. Beleza, chegamos aqui nessa jornada, né? Pum, vamos lá, descobrimos a camada OSE, parte 2, né? Que seria a camada OSE, para completar essa estrutura do 1.1 apenas. Se eu trago de novo aqui, ó, vamos voltar na câmera. Se eu trago de novo o nosso livro e eu caminhar aqui nas páginas dele, você vai ver que eu tenho o capítulo introdutório, depois na sequência, né? Vamos pegar aqui, ó, fundamentos de rede. E o fundamento de rede, a gente está falando do subcapítulo 1.1. Função dos componentes de rede. Se a gente dar sequência nisso, você vai perceber que em algum momento aqui, ó, deixa eu ver se eu acho rapidinho, para não ganhar, não gastar muito tempo, você vai ver que em algum momento aqui, a gente vai começar a falar justamente disso, ó, roteadores, o que são roteadores. Se a gente chegar aqui na parte de switches, pô, topologias, o que são topologias, né? Next Generation, finals e PS. O que a gente está trazendo? Todo conhecimento que nós temos dentro do livro, a gente vai trazer uma versão aprofundada. Percebe? Que as coisas agora estão se juntando. Se a gente chega aqui, ó, na próxima etapa, sei lá, capítulo... Vamos já para o capítulo 2, né? Para poder fazer um pouco mais de sentido, depois a gente volta ali para falar da jornada, ó. Capítulo 2, né? Network Access. Network Access, a gente vai ter a jornada do 2.1, 2.2, 2.3, né? Se a gente vem para o nosso material do livro, né? Que é o nosso material de leitura, a gente vai ter isso daqui, ó, ó, sumário resumido, redes de acesso é o nosso capítulo 2 e a gente começa configurando e verificando velãs. Isso daqui é o tema do capítulo 2.1. 2.1, vou até abrir ele aqui, ó, página 203, né? Página 203, vamos lá nele. Página 200... Me ajudem aqui, ó, página 205, 203 começou o capítulo, né? 203 aqui o começo do capítulo, vamos lá na 205, ó. Ele vai trazer aqui para a gente, né? Ó, o que são... Cadê? O que são velãs, né? Velãs, vai entrar em algum momento aqui como que a gente trata velãs, ó, a construção do pacote, vai entrar em algum momento a intervalã, que é um intervalã routing, e aí a gente segue no router on stick e segue dentro da arquitetura, identificadores de velãs 802.1q. Só que olha que interessante, se a gente traz isso para dentro da plataforma, que é, lembra, a gente está falando de metodologia de estudo. Eu estou te falando como que você consegue ter resultado na carreira. Olha só, na plataforma você vai vir aqui, você vai trazer a aula 2.1, entendendo e configurando velãs. Você vai pegar e vai consumir todo esse conteúdo aqui, ó, mão na massa, mão da massa puro. Só que vocês perceberam que quando eu estava estruturando aqui o conhecimento de vocês, né? A metodologia de estudo que a gente estava passando, eu mostrei que a jornada, ela vem aqui nessas etapas. Então, veja bem, leitura, vamos seguir para o livro. Aula, vamos seguir para dentro do treinamento na comunidade. Prática, vamos seguir dentro do treinamento da comunidade. O que a gente vai fazer dentro da comunidade em prática? Olha só, a gente está falando de construir o conhecimento. Dentro de cada um desses nossos... Deixa eu mudar aqui minha tela. Dentro de cada um desses nossos módulos, tá? Então, se a gente está olhando aqui para o M2, conforme a gente vai construindo o conhecimento, a gente tem um laboratório para ser realizado dentro de cada uma dessas aulas. Então, a gente vai fazer a aula em cima de um laboratório prático. Porque tem que ter a prática, tem que ter o hands-on, tem que ter o monomassa. E o mais legal também é que, às vezes, vai dando um pau no laboratório. Dá um pau. Por quê? Cara, eu gosto de laboratório que dá problema. Porque, na realidade, dá problema mesmo. Porque, senão, você vai fazer o seu, aí o seu não funciona. Você vai falar, ué, pera aí, só o do Lucas funciona? Não, eu gosto quando dá problema, porque a gente vai e resolve. Eu não paro a aula. Eu continuo, porque eu quero ver você resolvendo comigo. Depois que a gente passa por essa jornada de laboratórios específicos, a gente vai seguir pela prática. A prática onde? Nos bootcamps. Qual que é a estratégia por trás de bootcamps, pessoal? Pensando como que você estuda. Qual que é o modelo de estudo. Então, você fez a leitura do capítulo, acompanhou a videoaula do capítulo, fez o exercício prático do capítulo. A gente está na parte prática. Isso tudo está acontecendo dentro da organização do seu plano de estudo, que você tem acesso na primeira aula do CCNA na Comunidade Anista de Redes. Aí você vai pegar o plano de estudo, vai adaptar para executar essa metodologia de estudo. Essa metodologia. Então, na metodologia, você vai pegar lá o seu CCNA. O CCNA não tem bootcamp para fazer, então você vai pegar o bootcamp aqui. Esse bootcamp, você vai construir toda a estrutura do exercício prático junto comigo. Então, você vai construir o exercício completo. Você vai baixar o laboratório do bootcamp, vai baixar o material de apoio, vai baixar o caderno de respostas para você fazer junto comigo na aula. Para você executar aquilo que você está aprendendo. E o mais legal dos bootcamps, galera, e quando eu trouxe isso para o Brasil, cara, foi assim, né? Hoje tem um monte de gente que copia, né? A ideia, pelo menos, não a metodologia, que não tem como pegar essa metodologia. Porque o cara tem que construir um foguete, né? Mas, quando a gente trouxe para o Brasil, a gente trouxe a intenção de conectar você com a realidade do mercado. Eu não quero que você seja um Zé Mané no mercado, né? Um cabeçadura que chega lá e, pô, só sabe fazer configuração de VLAN se for só configurando VLAN. Se tiver outro protocolo ali, você fica perdido. Não. Por isso que os bootcamps, eles unem todo esse conhecimento, né? Aí, a gente está falando de prática, né? Quando a gente fala de prática, tem uma próxima etapa, que são os simulados. O que você vai fazer? No final de cada um desses módulos, na sua jornada do CCNA, você vai ter uma sequência de simulados para avaliar o quê? Avaliar o seu conhecimento. E esses simulados, a gente traz em duas versões, em inglês e em português. Por quê? A prova vai ser em inglês. A gente tem um treinamento aqui em inglês preparatório para certificação que é o suficiente você passar na prova com ele. Só que eu quero que você tenha a opção de escolher. Vai fazer o seu assessment em português? Você vai vir aqui e vai começar a rodar o seu assessment. Vai lá responder as suas questões. Dá sequência nisso para a gente validar. Você vai receber um histórico ali, um print, falando, caraca, foi bem, foi mal, estou pronto para ir para o próximo capítulo, não, preciso voltar. E, além disso, você vai também ter um outro recurso complementar de simulados e quizzes para cada um dos capítulos que a gente vai navegando. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, conforme a sua leitura for se movendo, você vai também ter esse outro recurso por capítulo. Então, capítulo 1.1, eu venho aqui e faço o meu quiz. Eu venho aqui e respondo as minhas perguntas. Pô, beleza, no 1.1 eu já estou legal. Já consegui fechar tanto dentro da plataforma as videoaulas, o 1.1, e no final dele você tem um resumão do capítulo, um simulado completo para você poder avaliar o seu conhecimento. Até esse momento aqui, olha só que interessante, por isso que eu estou falando de método, é método, é metodologia, não é simplesmente, meu Deus, eu estou aqui perdido hoje. Não é simplesmente um treinamento, mas é metodologia. Então, se é metodologia, olha só, a gente falou simulado, você vai acessar os simulados da comunidade. Além desses simulados que eu estou mostrando aqui, a gente tem uma sequência de simulados lá no Discord que eu já falo para vocês. Aí chega o momento, está tranquilo até aqui, galerinha? Me dá um hashtag, está tranquilo, fazendo sentido, melhor. Está fazendo sentido? Me dá um hashtag, faz sentido aí, porque a gente está falando de uma metodologia, galera. Metodologia para você poder conseguir ser um profissional inserido no mercado. Para você conseguir ir para a sua certificação sossegado, para você conseguir construir a base sólida. Isso é metodologia, metodologia de estudo. Eu aplico essa metodologia para todos os meus estudos, cara. Eu faço leitura, aula, prática, simulado. Leitura, aula, prática, simulado. Beleza? Só que tem duas etapas aqui importantíssimas, que não pode ser negligenciada. Todo mundo tem dúvidas, certo? Eu tenho dúvida para caceta, mano. Para caceta. Tem direto ali, quando eu estou estudando alguma coisa, surge uma dúvida, né? E aí o que eu faço com a minha dúvida? Eu tenho que esclarecer essa dúvida. Onde eu esclareço? Você vai esclarecer essa dúvida? Você tem que ter um fórum de apoio. Como você faz para ter esse fórum de apoio, para tirar essas dúvidas? Aí a gente traz um plantão, plantão na comunidade. Plantão na comunidade. O que é esse plantão na comunidade, Lucas? Isso aqui é um plantão semanal, semanal, toda semana. Toda quinta-feira, toda quinta, às 19h, 19h, 20h, 21h, 22h. Das 19h às 22h, 3h por dia, a gente tem um plantão de dúvidas. Plantão de dúvidas para conseguir acompanhar a sua jornada, para conseguir acompanhar e tirar, sanar as suas dúvidas. Isso é muito legal. Porque esse ciclo aqui, lembra que eu desenhei essa rodinha? Isso é um ciclo, né? Esse ciclo tem que continuar acontecendo, cara. Se esse ciclo aqui não acontecer, como que você vai garantir que as suas dúvidas... Meu Deus, o que eu estou fazendo, cara? Como que você vai garantir que as suas dúvidas estão sendo respondidas? Tem que ser um ciclo ali. E aí a gente vem para a última etapa aqui, que é acompanhamento. Como que a gente faz para estudar para o CCNA? Você vai tirar as suas dúvidas. Eu estou mostrando, galera, de novo, tranquilo aí. Eu estou mostrando recursos que a Hack1 te dá acesso a esses recursos. Se você quiser fazer isso sem a Hack1, você pode fazer sossegado, cara. Faz onde você achar melhor. Desde que você faça com uma estrutura como essa, tá? Beleza? Eu sei que a estrutura da Hack1 é super completa para poder te ajudar. Fechou? E acompanhamento. Como que a gente faz esse acompanhamento? Acompanhamento, galera, é uma jornada guiada. É pegar aqui, realmente, na coleira aqui mesmo e falar Cara, vamos do meu lado, bichão. Você é louco? A gente vai acompanhar junto. A gente faz um acompanhamento aqui muito legal. Porque a gente tem o que a gente chama da formação CCNA em três meses. Olha que louco. Bem desafiador isso daqui, né? Esse acompanhamento é um acompanhamento que acontece com os autores do livro CCNA. Olha isso aqui, ó. Vem ver comigo aqui, ó. Vem ver. Vem na minha mesa aqui de novo, ó. Tá vendo esses nomes aqui? Isso aqui, ó. Olha o tanto de CC&E, ó. São mais 100 anos de experiência. Seis CC&Es aqui dentro, tá? Junto comigo, Lucas Palma, né? Que tô aqui na outra... Na orelha desse livro. Junto com o CC&E Lucas Palma. Que fazemos o acompanhamento dessa galera. E como que a gente faz esse acompanhamento, né? A gente faz esse acompanhamento através dos nossos encontros. Que a cada 15 dias nos unem um sábado pela manhã. Pra poder pegar pela sua mão e fazer revisão de cada um dos capítulos, né? Então, você percebe a jornada que é pra se preparar pro CCNA? Aí tem gente que, de repente, vai se perguntar, né? E falar assim, cara, pô, dá pra fazer o CCNA em três meses? Em seis meses? Dá pra fazer? Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Eu não tô aqui pra mostrar hoje o tempo, o calendário, como se organiza. Não é isso. Tô pra mostrar a metodologia, né? Como que você estuda pro CCNA. É diferente como você estuda e do que como você organiza o seu tempo. Entendeu? Então, como você estuda, você vai estudar dessa maneira. Estruturando. Estruturando, tá? Todo esse caminho, leitura, aula, prática, simulado, dúvidas e acompanhamento. É nessa estrutura que você precisa, beleza? Faz sentido, galerinha? Fechou? Então, aplica a metodologia de estudo do CCNA, que eu tenho certeza que você vai ser do outro lado. E a gente vai celebrar muito juntos. E a gente se vê no nosso próximo encontro, terça-feira que vem, às 20 horas. Valeu, 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 valeu. Forte abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.